Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Space e bem-vindo a mais um vídeo do canal. Bom pessoal, esse vídeo de hoje é um vídeo bem rápido com uma notícia muito boa aqui que eu já estava esperando e segurando para não soltar para vocês, que é a minha parceria com o canal da Grape Tech, o canal do Brunão, o canal voltado para Hivers e testes de game, vários testes de game. Então é isso galera, vai ter um sorteio do meu canal junto com o dele, então o link vai estar na descrição, já está o contador de inscritos aqui rolando. Vou deixar para vocês verem também, vou deixar a página do Bruno para vocês entrarem, tanto a página do Facebook como também a do YouTube para vocês conferirem, pois o canal dele é muito bom, tem muitos testes de várias placas, processadores, quase todos que tem no mercado hoje ele está fazendo os testes e estamos aí com essa parceria, eu quero agradecer ao Bruno por essa força que ele está dando para o meu canal. Cara, eu estou muito, sem palavras para dizer o que eu estou sentindo agora no momento, felicidade é uma dessas, né? E também para agradecer essa parceria forte aí que nós estamos fazendo e também para você não perder esse sorteio, certo? Eu não vou dizer ainda porque é o Brunão que vai revelar aí no vídeo dele, tá ok? Então o link está aí, você já pode estar se inscrevendo no canal da Grape Tech e também aqui no meu do Space e você já vai estar concorrendo, certo? Link na descrição, contador de inscritos aí ativo para a gente visualizar vocês vindo aí para o canal. E não deixe aí de curtir o vídeo, certo? Não deixe de compartilhar, não deixe de inscrever-se. Valeu, fui!